Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Então, hoje nós vamos continuar nossa matéria com o filo dos artrópodes. Então vamos lá! Pessoal, o filo artrópoda é o maior filo animal que existe. Atrás dele os moluscos, o segundo maior filo animal. Mas assim, de longe, com mais de 100 milhões de espécies diferentes, os artrópodes. Tá bom? 100 milhões! Mas na verdade, todas essas não foram descritas. Isso é uma estimativa, é claro. A gente tem muitos artrópodes que foram extintos, né? E outros ainda não foram nem descobertos. Como que esse grupo é tão grande? Como? Então, aqui a gente tem tudo o que você pensa que é inseto. Tá aqui dentro. Tudo o que você acha que é aracnídeo, escorpionídeo, que é elicerado. Esses bichos ruins que só querem te picar pra te matar. Tá aqui dentro. O que você come como fruto do mar? Crustáceo, camarão, lagosta, siri... Olha só! Tá aqui dentro. E ainda alguns outros mais estranhos que você esquece deles, como lacraias, centopeias... Vamos lá... O tatuzinho de jardim que a gente encontra, né? O piolho de cabeça, o carrapato... São exemplos mais comuns aí dos artrópodes. E por que esses artrópodes revolucionaram e se tornaram o grupo mais numeroso na Terra, pessoal? Por algumas habilidades, tá? A primeira habilidade de um artrópode é que ele é o primeiro animal a possuir apêndices articulados. O que são esses apêndices articulados? São estruturas móveis que podem se movimentar, podem se flexionar. Na verdade, esses apêndices não são apenas as patas. Tem alguns artrópodes com muitas patas. Uma centopeia, uma lacraia, se movimenta rapidamente com muitas patas. Mas não são apenas patas. A própria mandíbula, o ato de mastigar, é um ato super novo. Até agora você não tinha visto um animal assim, né? Os moluscos tinham uma língua raladora, tinham um bico no octópode, no polvo, na lula. E os artrópodes já têm mandíbula para triturar, cortar, mastigar o alimento. Patas para se locomover. Asas, pessoal. Os insetos têm asas. Olha. Que é lícera, que vai ser uma estrutura típica de aranha e escorpião. São duas presas enormes aqui, que ela inocula o veneno e suga os restos mortais da sua presa. E os palcos, que são outras patas que uma aranha pode vir a ter. Eu até estou aqui hoje com o nosso amiguinho. Tem um amiguinho aqui que é um escorpião. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês. Mas olha só, esse escorpião está cristalizado. Essas estruturas aqui em forma de pinça do lado que ele tem são os palcos. Não sei se você está conseguindo ver. São quatro pares de patas e dois palcos que ele manipula o alimento até aqui nas quelíceras dele. E o aguilhão, né? Não precisa nem falar do aguilhão. Mas daqui a pouco a gente fala melhor desses animais. Vamos primeiramente caracterizar aqui o filoartrópoda. Então, o filoartrópoda, ele cresceu. Por quê? Lá na Antiguidade, ele conseguiu o surgimento desses apêndices articulados. Na verdade, foi um período chamado Explosão Cambriana. No período chamado Cambriano, da história da Terra, surgiram inúmeros animais de espécies diferentes do nada. E alguns desses foram artrópodes. A gente tem os trilobitas. Os trilobitas eram parecidos com caranguejos, com uma carapaça muito grande, né? Totalmente protegido. Uma armadura de guerra que andava num ambiente de água e de terra, ali saindo da praia, enfim. Todos os trilobitas estão extintos. Agora, são os ancestrais dos artrópodes. Mas aí o que acontece? Além desses apêndices articulados, surgiu também, na história dos artrópodes, um exoesqueleto. O exoesqueleto vem a ser uma estrutura de proteção. É um esqueleto por fora. Impede que o animal tenha algum dano nesse seu corpo. Esse exoesqueleto é formado de um polissacarídeo animal, que é a quitina, né? E esse polissacarídeo é muito duro e resistente. Então, alguns artrópodes têm um exoesqueleto muito mais duro, mais robusto. Pensa num siri, numa lagosta, num caranguejo. Tem que abrir até com um martelinho, entendeu? Os insetos têm um exoesqueleto um pouco menos rígido do que um crustáceo. E os aracnídeos têm também exoesqueleto, mas é um pouquinho mais fino ainda. De maneira que você esmaga uma maranha facilmente. Agora, isso é uma estrutura de proteção. E naquela época da terra primitiva, pessoal, veja só. O ambiente marinho era um ambiente super populoso. Eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. O mar era um ambiente caótico. Você tinha no mar minhocas, molúgicos, você tinha ali vermes de toda a natureza, você tinha crustáceos, você tinha muitos monstros marinhos, uma situação caótica acontecendo. E a terra? Na terra não tinha nada. A terra firme não tinha nada. Ela tinha sido brevemente explorada por alguns molúscos como caracóis. E não tinha mais, entendeu? Não tinha mais animais na terra. Nessa época, as plantas estavam voando, começando o seu auge evolutivo. Então, já tinha passado o período de briófita, pteridófita, estávamos ali na transição de minosperma e angiosperma. E as angiospermas estavam tentando alavancar para poder constituir tudo aquilo que elas são hoje. Então, elas estavam explorando todos os ecossistemas. Bom, aí você tinha as angiospermas tentando colonizar a terra muito bem. E um grupo querendo sair da água. E esse grupo que estava querendo sair da água tinha uma armadura protetora e ele conseguia se mover muito rapidamente porque tinha pernas articuladas. Alguns deles tiveram depois até asas. Foi o casamento perfeito. O casamento perfeito aconteceu ali onde as angiospermas se conectaram com os insetos e os insetos com as angiospermas. Então, você que prestou atenção nas aulas todas do ano, você vai entender agora. Ah, polinização que você está falando, né, professor? Eu não estou falando só de polinização. Os insetos consomem as plantas. A maior parte dos insetos são herbívoros e comem plantas. Comem folhas, cortam folhas, sugam néctar, sugam pólen, enfim, se alimenta disso. Mas as plantas também querem, em troca, fazer com que eles transfiram os gametas de um para o outro. Então, também tem polinização envolvida. E alguns eros evolutivos que surgiram entre insetos e as angiospermas naquele período, perduram até hoje. Tem insetos que são escravizados por uma planta e são dependentes de irem ali o tempo inteiro para conseguir seu alimento. Tem insetos que protegem uma planta, construindo seus ninhos, né, suas casas dentro da planta e defendendo ela até a morte. E por aí vai. Então, foi um período muito legal da Terra Primitiva, se a gente pudesse voltar lá para ver. Foi um momento aonde um grupo de transição estava querendo sair da água. Provavelmente ali vieram dos crustáceos para dar origem aos quelicerados, aracnídeos e insetos, né. E um grupo saindo ali das gimnospermas às angiospermas, que tinham táticas polinizadoras, que tinham corres exuberantes, né, que podiam explorar toda a diversidade do planeta Terra. Então, é por isso, pessoal, que esse grupo ficou tão numeroso na história da Terra. Mas não é só isso, não. Como eu disse, tem muito assunto aqui sobre os artrópodes. Continuando aqui sobre o exoesqueleto, o exoesqueleto é uma armadura de guerra. O cara cai de uma altura muito grande. Te garanto que você já derrubou um besouro, né, no teu parapeito, o besouro... Aaaaaaah! Cai lá embaixo e fica de cabeça para baixo. Ele pode morrer por não conseguir se virar, porque ele tem uma estrutura, assim, um pouco atabalhoada, né, ele tenta se virar ali, não consegue. Você vê que no verão muitos besouros morrem porque ficam com a barriga exposta para cima. Mas ele não morre por conta da queda. Uma formiga não morre por conta da queda. Esses animais têm uma estrutura rígida que protege eles do lado de fora. Veja, o nosso esqueleto é interno. O esqueleto deles é externo. Só que, esse esqueleto externo, ele tem uma pequena diversidade. Se a gente pode dizer assim. A pequena diversidade que existe nele é o fato de ele limitar o crescimento do animal. Então, esses animais, eles crescem através de um fenômeno chamado equidise. Aqui, ó. A equidise é a muda. É a troca da carapaça. Então, enquanto um animal normal ou comum está crescendo, ó. Até o momento que vai estagnar, os artrópodos eles crescem, param, crescem, param, crescem, param, crescem, param. Por que para de crescer? Porque ele tem uma carapaça dura, ele está aqui, desse tamanzinho aqui dentro, ó. E, conforme ele vai crescer, ele vai ocupar todo esse espaço interno. No momento em que ele trombar aqui com a parte interna do esqueleto, ele para de crescer. Então, aqui você tem um período de crescimento, um período de parada nesse crescimento. Aí, você vai ter o que aqui, ó. Nesse ponto, uma equidise, pessoal. Uma equidise é um período de vulnerabilidade na história do artrópode. É um momento onde vai para uma caverna, vai para uma gruta, fica debaixo do solo. Ele vai dar um jeito, porque ele vai quebrar sua carapaça ali e ele vai ficar todo molengão, todo vulnerável. Ele vai ter que infladear sua estrutura interna, seus músculos, se esticar todo, para que aquela nova carapaça, um novo exoesqueleto, possa se manter grande até secar. E, depois que seca, fica duro, ele volta ao seu tamanho normal. Então, ele ainda vai ter um bom período de crescimento na sua vida, tá? Então, é isso, pessoal. Os artrópodes, eles conquistaram definitivamente ter a terra firme. E, se a gente pudesse falar, assim, qual é o grupo, assim, de maior êxito na nossa terra, no nosso planeta Terra, né? É o grupo dos artrópodes, colonizando os mares, os oceanos, colonizando o ambiente subterrâneo, toda a faixa terrestre e o ecossistema aéreo, porque voam também, né? No passado, tínhamos artrópodes muito grandes. Então, imagina isso hoje. Seria uma coisa assustadora. Vocês já ficariam todos malucos mesmo. Agora, eles também sofreram um processo de miniaturização. Então, hoje, eles conseguem sobreviver porque eles se tornaram menores, né? Aquelas espécies maiores morreram e as menores estão aí. Existem alguns grandes ainda. Por exemplo, o caranguejo dos cocos é um caranguejo desse tamanho, assim. Um caranguejo que caça ratazana, enfim. Tem aranhas desse tamanho. A bird hater, né, que come pássaros, ela é uma aranha super grande. A gente tem lá atrás do tamanho do meu antebraço. Enfim, mas são raras. A maior parte dos artrópodes são menores. Tudo bem? Então, essas são as principais características dos artrópodes no geral. Eu volto já já aqui para mostrar para vocês as classes dos artrópodes. E a gente vai detalhar um pouquinho essas classes, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, outra coisa que a gente precisa destacar aqui nesse grupo tão numeroso são as classes, né, que estão aqui no quadro. Na verdade, os artrópodes é um filo que pode ser dividido em subfilo e classe. Na verdade, se a gente pegar, assim, crustácea, seria uma super classe de artrópodes. Exápoda é o subfilo onde, dentro dele, temos a classe insecta, dos insetos. Exápoda significa seis patas, né? Quelicerata é outro subfilo daqueles que apresentam quelíceras. Então, ali dentro dos quelicerados temos os aracnídeos, escorpionídeos, opilionídeos, acarídeos, carrapatídeos. Ou seja, estou destacando aqui a classe aracnida, que é a classe das aranhas. E ainda a classe miriápoda, onde é subdividida em quilópoda e diplópoda, são os indivíduos com muitos pés, muitas patas, latrárias, piolhos de cobra e gongolo. Então, dando aqui um geralzão, porque eu prefiro que isso aqui você possa olhar o nosso material, que vai junto, o material de PDF, para que você possa adentrar nesse universo e pegar aqui melhor as características. Mas, fazendo um resumão, os crustáceos, eles são marinhos de respiração branquial. Então, vivem na água. Exceção do tatuzinho de jardim, aquele cinzinho que fica debaixo do vaso de planta. Ele é um crustáceo terrestre, assim como alguns caranguejos também são crustáceos terrestres, mas todo crustáceo é definido por respiração branquial. Então, ele tem que voltar uma hora ou outra para a água, para um lugar com água, para que ele possa fazer a sua respiração. Nos crustáceos, o número de patas é variável. Camarão, sirila, agosta, caranguejo têm número variável de patas. Podem ter dois pares de antenas, podem ter uma cauda no final do abdome, o cefalotórex, cabeça com o tórex e o abdome, e são muito utilizados na alimentação humana. A maior parte dos crustáceos, na sua fase larval, compõem aquilo que a gente chama de zooplâncton, que é um componente importante das cadeias alimentares marinhas. Lembrando que o plâncton é subdividido em fitoplâncton, que é a parte fotossintetizante de algas, e zooplâncton, que é a parte das larvas de crustáceos, dos pequenos animais. Mas destacaremos aí nesses pequenos animais os copépodes, as dáfnias, pulgas d'água, o chamado criu, criu, que é o alimento de baleias no mundo todo. Tá certo? Continuando, o subfilo exápoda significa seis patas, onde a gente tem a classe dos insetos, muito numerosa aí. Para a gente definir um inseto, todo inseto tem seis patas, não pode haver inseto sem seis patas. Cabeça, torx, abdômen. Olha essa Vespa aqui. Cabeça, torx, abdômen. Cabeça, torx, abdômen. Tem que ser inseto. Aquela aranha ali não tem cabeça, torx, abdômen. Ela tem cefalotorax e abdômen. Os insetos têm dois pares de antenas. Desculpa, dois pares. Têm duas antenas, um par de antenas e asas. Todo inseto tem asa. Ah, mas e o bicho de pau? Ah, mas e a pulga? Ó, numa fase anterior, ou muitas vezes vestigialmente, essa asa existe. Tá? Essa asa já existiu e foi perdida. Por exemplo, nas formigas. Somente a casta real tem asa. Cupim também. Somente aqueles que vão se tornar reis e rainhas tem asa. O bicho de pau tem asa vestigial. Enfim, os insetos têm asa em pelo menos uma fase da vida ou vestigialmente. Tá bom? Beleza. Quelicerata. Quelicerata, subfilo da classe aracnida. Aracnida, como eu te falei, remete às aranhas. Mas aqui temos as aranhas, os escorpiões. Temos os vinegarons, que é o escorpião vinagre. A gente tem o amplibijo. Tá em dúvida? Pesquisa aí agora o amplibijo O amplibijo, pra você ver o que que é? É um bicho do capeta. Ele é sinistro, tá? Olha aí que ele é uma forma de aranha com braços de escorpião. Depois a gente conversa sobre o amplibijo. Mas ele é do bem. O formato dele, a forma do corpo dele, o jeitão dele, é um jeitão que te assusta. Mas ele é muito menos perigoso do que qualquer aranha ou escorpião, tá bom? Também os ácaros. Ácaros, que a gente respira durante a noite. Porque eles vivem no nosso travesseiro, no nosso colchão, comendo restos de pele, nossos restos celulares. Os ácaros são parentes das aranhas. E também os carrapatos, tá bom? Tem ainda um aracnídeo de pele chamado Dermodex foliculoro. Que é o principal causador dos cravos de pele. Então você espreme o cravo, sai aquela massinha branca, aquela pontinha preta. Aquele é um aracnídeo em miniatura, gente. Acredita se quiser, mas é verdade, tá bom? E os aracnídeos, então, tem oito pares. Oito pares? Não. Oito patas. Vamos definir isso. Ou a gente fala um número ou a gente fala um par. Quatro pares, oito patas, né? Então tá ali, ó, aquela aranha com quatro pares de patas. Cefalotorx é a fusão da cabeça com o tórax. Você não consegue diferenciar. É cabeça e tórax junto. E o abdômen, aquela bunda de aranha separada ali, que é a parte maior. Aqui no final tem a fiandeira, ela produz a seda. Mas um detalhe importante é que os aracnídeos não têm antenas e também não têm mandíbula. Então eles não conseguem mastigar. Eles vão ter duas presas, que são as quelíceras, que dá nome ao grupo, quelicerata. E por essas presas eles travam, injetam o veneno. O veneno tem ação hemolítica, enzimática. Acaba dissolvendo o animal. Então nenhuma aranha come na hora. Ela vai lá, pum, injeta o veneno, deixa ele enrolado na teia e espera. Ele vai digerir, vai fazer todo o suco digestório dentro do bicho. Depois de algum tempo, uma hora, por exemplo, ela volta lá, crava a sua quelícera e suga de canudinho todos os nutrientes que já foram digeridos. Então é uma digestão extracorporal. Guardou isso? Digestão das aranhas, extracorporal. Nosso amigo escorpiãozinho que estava aqui, a gente consegue ver. Só que na diferença, ele não injeta veneno e substâncias enzimáticas pela quelícera. Ele injeta pelo aguilhão que está na cauda. Mas ele continua tendo a quelícera aqui na frente e os pedipalpos, que são esses bracinhos grandes. No caso das aranhas, olha aqui os pedipalpos e as quelíceras, né? Temos imagens, depois nós vamos ver essas imagens. Por último aqui, o grupo dos miriápoda. E miriápoda significa, eu passo para cá, milipéis. Milipedes. Milpéis. Será que eles têm milpéis de fato? Na verdade, não. Mas até uma centena de pés já foi descrito. Então, por isso são chamadas centopeias. Veja só. Esse carinha aqui, simpático, ele sai do esgoto à noite, come o limo, come ali um resto de musgo, plantinhas, né? Num esgoto sujo. Quando você chega perto dele, ele se enrola todinho, fica todo com medo, protegemos as pernas. Esse cara se chama gongolo ou piolho de cobra, tá? Ele é um diplópoda. O que é isso? O diplópoda, ele tem dois pares de patas por anel. Então, cada segmento do corpinho dele tem dois pares de patas. Agora, esse daqui é a chamada centopeia ou lacraia. Essa daqui é agressiva, violenta e tem veneno, tá? Ela já faz parte do grupo quilópoda, que é o grupo que tem um par de patas por anel apenas. Então, existem lacraias grandes que predam animais grandes, inclusive, como morcegos e aves. E é impressionante a força desses bichos. Sobem rapidamente pelas costas, assim, de uma caverna, né? Toda escarpada, escura. Chega lá em cima, ela abaixa as patas, creme a forcípula. A forcípula que tá aqui atrás, na porta da cauda, é um órgão inoculador de veneno. Após envenenar aquele animal, ela vai se alimentar dele ali, né? Enfim, é isso. Então, pessoal, eu quis dividir aqui pra vocês, principalmente, nesses quatro grupos de artrópodes, tá? Então, vamos recapitular. Crustácea, exápoda, que é o grupo dos insetos, que ele será até onde estão os aracnídeos, mas também escorpionídeos e tal. E niriápoda, que se subdivide em quilópoda com um par de patas por anel e diplópoda com dois pares de patas por anel. Bom, pessoal, resolvi dar uma detalhada um pouquinho melhor nisso daqui, porque isso aí, costumeiramente, agora, nos últimos tempos, nos últimos dois, três anos, tem caído bastante nos vestibulares e nas questões de Enem, né? Que trata do desenvolvimento dos insetos. Então, eu quis deixar claro aqui que isso é inseto. Aqui não tá dando pra ler direito, vamos escrever direito, ó. Insetos. Isso por quê? Porque, se eu pegar, por exemplo, o desenvolvimento dos aracnídeos, nascem aranhas e nascem escorpiões prontinhos ali do ovo. Então, chama-se desenvolvimento direto. Então, entenda aí. Os aracnídeos, eles têm desenvolvimento direto, os crustáceos têm desenvolvimento indireto com fase larval, beleza? Ok. Só que os insetos, eles podem ter três tipos de desenvolvimento aí. Existem aqueles ametábulos que não têm metamorfose. Então, é sem metamorfose. Como assim sem metamorfose? Fiz aqui o exemplo da traça, traça dos livros, aquela tracinha cinza, tá? Nasce do ovo, um indivíduo jovem, então aqui o ovo, jovem, ao longo do tempo vão fazendo aquelas equidizes, que são aquelas trocas de exoesqueleto, aquela muda, até virar o adulto. Mas veja, com o passar do tempo não houve mudança na estrutura física corporal do animal, né? Ele somente cresceu, então não tem metamorfose. Beleza? A metábulo. N metábulo significa meia metamorfose. Aí eu coloquei aqui o exemplo desse grilo, desse grupo ortóptera. Grilo é da ordem ortóptera. Grilo, gafanhoto. Sai do ovo um indivíduo jovem chamado de ninfa. A gente usa esse termo ninfa porque ele é incompleto, ele não é maduro sexualmente, ele não tem antena, não tem órgãos genitais, não tem asa. Passando as equidizes, as trocas de carapaça, vai chegar um momento onde a última metamorfose, a última troca, a última fase de mudança de exoesqueleto vai acontecer. E aí vai virar o imago ou adulto, que é aquele que já tem asa, tem antenas, tem desenvolvimento sexual, órgãos sexuais e pode ser produzido, tá? Aí a gente tem aqui grilos e gafanhotos nesse esquema M-metábulo. O grupo holometábulo, ele pratica uma metamorfose total e completa. Então quer dizer que vai sair do ovo uma larva e a larva vai ficar se alimentando durante um bom período, crescendo, crescendo, até entrar numa última fase de troca de exoesqueleto chamado pupa ou crisálida. Crisálida. Bom, essa pupa ou crisálida é um período longo onde ela fica ali mudando a sua forma, né? Se metamorfoseando completamente, até sair dali, olha só, quem, 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 quem? O adulto. O adulto maduro sexualmente, né? Tem uma forma corporal completamente diferente daquela de quem nasceu. Então aqui eu tô dando como exemplo essa borboleta. Mas, gente, a maior parte dos insetos são assim. Borboleta, mariposa, abelha, formiga, joaninha, besouro, barata, libélula, enfim, mosquitos, pernilongos, da dengue, tudo isso, que até calar vinha na água, né? Forma desenvolvimento holometábulo. Então a maior parte dos insetos são holometábulos. Isso costumeiramente tem caído agora como questão de prova, não só nesse ponto zoológico, mas também no ponto ecológico, porque, na verdade, esse mecanismo de vida faz com que dentro da mesma espécie não ocorra competição, porque a fase juvenil, ela se alimenta de algo diferente da fase adulta. Então, mesmo sendo muito numerosos esses insetos, eles estão sempre interagindo em nichos ecológicos diferentes, ou seja, se alimentando de coisas diferentes, o que impede a competição entre eles. Existe competição entre outras espécies, mas não dentro da mesma espécie. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de artrópodes. Ficou um pouquinho longa, tem muito mais coisa para a gente falar. A gente vai destacar isso melhor dentro do nosso encontro, onde a gente vai poder ver ali o material que eu estou mandando para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tentei resumir o máximo, tá? Obrigado pela companhia de sempre e até logo!